As novas relações do governo brasileiro com o novo presidente eleito da Argentina é pauta da análise de José Maria Trindade. Salve Trindade! Salve! Olha as comissões de relações exteriores do Senado e daqui da Câmara dos Deputados entram em cena na tentativa de melhorar a ligação entre o governo do Brasil, o governo Lula, e a Argentina no futuro governo Milley. É que durante a campanha eleitoral, Milley atacou fortemente e pessoalmente o presidente Lula e isso irritou muito a área política do governo. A ideia é que o Itamaraty lance linhas com o futuro governo para definir ali a institucionalidade de alguns atos, como exportação, importação e também uma relação entre os dois países, mas na área política os dois presidentes estão rompidos. Aquela ideia inicial de que Lula abriria o governo e o diálogo com Milley não é verdadeira. A equipe mais próxima do presidente Lula está muito e de forma muito firme no sentido de não se reunir como Milley, ou seja, haverá divergências políticas entre Brasil e Argentina. O que o Itamaraty cuida agora é da área institucional. De Brasília, José Maria Trindade.